Boa tarde, aqui um poema para nossa reflexão. Bendita foi a lágrima que Maria derramou ao ver Jesus na cruz, episódio que nos salvou. Há lágrimas frutos das naturais emoções por lindas vitórias e tristes decepções. Que os resultados das provas e dos jogos nas Olimpíadas sirvam para nossas reflexões. São quatro anos de intenso treinamento para competir, ganhar ou perder em fração de momento. Tem atletas frustrados por já serem campeões e desta serem derrotados, não alcançando bons resultados. Será não ser egoístas? Devem buscar consolo em ver outros despontando. É o mundo renovando. Que as lágrimas por felicidades ou por decepções resultem em profundas e sérias reflexões. Mas desistir jamais. Abraço para todos, teu amigo Lenildo Solano.